acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Bom, a reportagem Sobral Portal de Notícias está aqui no Núcleo, onde tivemos informações que alguns menores acabaram de se evadir um daqui e nós estamos aqui, vamos conversar agora com o SD SD Isaías, que vai conversar daqui a pouco com a nossa reportagem SD Isaías, o que está acontecendo aí no Núcleo? Sobral Portal de Notícias, boa noite Chegamos aqui no local e averiguamos que todos os presos, todos os perigosos, assaltantes, homicídios, atrocidades todos fugiram aqui do Núcleo nesse exato momento, está com meia hora e agora fazer o serviço de julgar gelo, pegá-los novamente e reconduzi-los aqui de novo para o Núcleo de Menores A polícia já está a caminho? Já estamos aqui em perseguição de vários elementos agora inclusive muitos agora estão correndo em perseguição e agora vamos tentar julgar gelo, pegar eles novamente Está aí SD? Isaías SD Isaías, você veio aqui, qual é a sua onda? RD205 Então já foi uma perseguição de alguns já, só que não tivemos sucesso mas todos serão recabeados novamente para a Caparanuco, após ser capitulado Ok, obrigado O SD Isaías está aqui com a lista, onde você pode ver que vai colocar aqui, que eles são menores O que é que eles respondem, esses rapazes que estão aí na rua? Esses elementos aí respondem A maioria? A maioria são crimes já de grandes repercussões, como assalto, atrocínio, homicídio Estão tudo soltos, misteriosamente, ninguém sabe como é que esses elementos saíram dessas celas Está aí, SD Isaías, mais alguma coisa? Só isso mesmo, infelizmente vamos tentar capturá-los novamente, praticamente enxugando gelo E esses elementos todos são reincidentes de novo e teremos mais uma vez de trabalho porque esses elementos deram muito trabalho para serem pegos e vamos ver se nós conseguimos pegar eles novamente Que hora foi mais ou menos que eles saíram em fuga? Volte cinco e meia, tá acho que meia hora Ok, tá aí, SD Isaías, mais uma vez Sede importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações Seu site Você pode acompanhar Seu site de informações Seu site de informações Seu site de informações